Na rua todo mundo conhece alguém que está doente. Minha cunhada teve semana passada. Minha colega, ela é a mãe da minha filhada, ela teve esses dias pra trás, até ficou em casa 4 dias. Eu tive dengue, passei 15 dias internada, estava grávida, os 15 dias eu fiquei no CTI, teve que tirar minha filha porque eu estava entubada e ela continua no CTI. Para evitar que o Aedes aegypti se reproduza, a maioria das pessoas sabe que os cuidados devem começar dentro de casa. Nada de juntar entulho, lixo, pneus e recipientes sem tampa para não dar brecha para a dengue. O problema é que muita gente abandona esses materiais na rua, em pontos que acabam virando bota fora, como este aqui. E olha só, com as chuvas desses dias, tem muita coisa aqui que pode acumular água. E aí já viu, né? Vira local ideal para o criadouro do mosquito. Você pega mais ou menos de 300 a 400 metros de sujeira, de sujeira. Quem vai chegando aqui vai depositando, depositando, depositando e vai embora. E eles não têm o mínimo de educação. Já tem uns 4, 5 anos mais ou menos que tem, não tem como passar por causa do lixo, vocês estão vendo. E sempre é assim, toda segunda-feira está esse tanto de lixo aí. O descarte irregular é um problema comum em várias cidades. Em Uberlândia, nem é preciso procurar para encontrar móveis velhos e outros objetos jogados em áreas de mato ou terrenos. Eles estão por quase toda parte. Em Montes Claros, no norte do estado, os moradores do bairro Vila Guilhermina apelidaram este terreno vago de lote da vergonha. O aviso de proibido jogar lixo parece não intimidar. Olha a quantidade de entulho e até lixo doméstico jogado no local. Os vizinhos jogam lixo, os carroceiros, todo mundo não colabora. E dá para encontrar de tudo nesses locais, viu? Restos de materiais de construção, de alimentos, uma mala. Olha a quantidade de carcaça de televisores. A prefeitura só vai acionar equipamentos para limpar a partir do momento que nós não tivermos respostas desse proprietário. Na capital, a SLU disse que a limpeza daquele ponto em que a reportagem esteve é feita regularmente. Mas o volume de entulho jogado é muito grande e a demanda acaba não conseguindo acompanhar. Em casos críticos como este, a superintendência tem um planejamento diferente. Cada regional tem um supervisor de campo que roda regional, praticamente toda semana ele roda toda regional registrando esses pontos. Tanto os pequenos como os grandes, registrando as ocorrências com os locais para que o chefe da nossa regional de limpeza urbana programe essa limpeza. Por ano, a SLU recolhe cerca de 120 mil toneladas de resíduos de descartes clandestinos nas ruas da cidade. E muitas vezes o ponto de recolhimento desse tipo de material está bem pertinho. Para manter a cidade limpa e sem dengue, é importante obedecer os horários e dias da coleta de lixo domiciliar. E quem precisa jogar fora coisas que o lixeiro não pode levar, precisa ficar atento. Para ter a geração de até um metro cúbico, que é aproximadamente o que cabe numa carroça ou numa caminhonete pequena, essas quantidades podem e devem ser levadas para as nossas unidades de recebimento de pequenos volumes. Quantidades maiores, para 5, 6, 7 metros cúbicos, é contratação de caçambas por empresas autorizadas... E aí E aí E aí E aí